Me dá salva de palmas ao Senhor Jesus Aleluia Vai em cima Abre o seu coração com fé e declare Colocar minha fé em ti Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em ti Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, declare com alegria Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Oh, aleluia, lá em cima Que tá feliz, diga glória a Deus Que creio que hoje é o dia da sua resposta Diga aleluia Guia-me Guia-me Segurando minhas mãos Carrega-me Quando não posso mais andar Ele te protege, creia Protege-me Protege-me Leão da tribo de Judá Mas não vacile, meu irmão Não vou vacilar Não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Deixa eu levar Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim Há um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Acima do medo Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Ó Deus, ó Deus, abre a porta Cria de dor no seu coração Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, 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 ó Deus que tem só para mim leva-me até o centro do teu coração te confiar a tua a esperança pra você nesta tarde meu irmão crê em nome de Jesus pra aplaudir o mais forte que ele merece